A CIDADE NO BRASIL 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 Deixa eu pegar champanhe hoje O que é? Vinho Vinho é bom É the best, é the best The best Como é que era assim? Quase Que baixinho Olha, cheirou no chão Já é meia monte Ha! Ha! Vem cá, essa barriada toda Porque já é meia monte Não é assim Só vai estourar a champanhe aqui Olha lá, olha lá, que lindo Vai vai Viva! 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 Vamos lá? Dá pra sheurando, dada coincidinha Viva! Olha nós aqui! Olha o cristal! João, olha! Você merece, viu, João? Viva! Viva, viva, viva! Olha, falta mais um! Espera aí! É que você está igual do cristal segurando suas roupas! Viva, viva! Bora! Baixinha está na operação nenhuma! Estou, apontado! Segura aí pra mim. Segura a câmera aqui pra mim. Ó, tá filmando. Muito muito, mas tá filmando tudo. Segura. Marilena, você apertou tudo aqui, até fechou a câmera. Olha, tá filmando sem nada aqui, é mole. Tá filmando. Olha vocês aqui. Moraes, tá sentado aí, Moraes? Ó, pra garrafa na mão. Tem que comer tudo de uma vez? É, chupa tudo. Ainda tem sete, já tem sete? Vamos ir pra clássica, agora que dá mais sorte ainda. Se você tivesse uma sacada dessa, você não vai fazer o saparra todo. Ah, mas é então. Você concorda? Não tem vontade nenhuma. Essa aí, seus filhos. Você engoliu o caroço, filho. Ah, é? Tá comendo o caroço? Claro que não. Você já engoliu, a gente já foi. E aí, eu ia bombar na boca. Ô, baixinho, ó. Ô, baixinho, ó. Ô, baixinho, o que você tá achando tudo isso aí? Ó, muito bonito, muito importante. Saúde. Tá até lixo. Ô, baixinho, abre esse trem aí pra gente tomar. Olha o balão lá. Olha o balão lá, vou chorar. Ui, pás, vem, ó. Aqui tem. Tem casca e tudo? Aqui, má. Aqui tem. Eu já comi a minha. É, meu pai só me tem mais. Não vai me fazer mal isso não, hein? Não, de jeito nenhum. Eu tenho problema de bilis. Mas não vai. Eu tenho problema de bilis. Eu tenho problema de bilis. Olha lá, olha lá, olha. Aqui ainda não for. Ó, fogo. Ó, fogo. Não, para com a soproca, porque esses foguinhos deles... É cada ano pior que o outro. Tá ficando pior. Primeiro ano aqui foi lindo. É, lá na praia, ó. Tem uma roda. Olha lá, olha lá. Esse é do Los Gringos. É... É do Los Gringos. É, é. É, é. É, é, é. É, é. Fala Luiz Che! Oh, seu João! Deixa filmar com um copo na mão. A gente pode jogar fora, né? A gente pode jogar fora, né? Não, não, não! Queirous! A gente pode jogar fora, né? Irmãos! Ta, gente! E aí vai! Presidente! 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 Tudo bom! O que é o que é o que é? Ah, e todo mundo vai, ei ó, ei ó, te 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 te! E aí ó, ei ó, vamos lá para o momento! E aí ó, vamos lá para o boi! Obrigado. 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 Então, agradeço a todos e só vamos cantar um abenço. Música 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 Música